Oi, minhas princesas! Um vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o resultado da minha progressiva. Eu não sei se todo mundo sabe, eu já tenho o costume de fazer progressiva já tem um tempo. E esse notícia eu vou mostrar pra vocês lá no Instagram e no Snapchat que eu fiz progressiva, mostrei umas partes da progressiva e como ficou depois. Muitas pessoas ficaram com curiosidade pra saber mais sobre a progressiva. Eu não gosto muito de indicar progressiva, gente, porque eu acho que é uma coisa muito, muito pessoal. Pode acontecer de dar super certo pra mim, aí chega outra pessoa e faz e não dá certo. Então você tem que pesquisar muito bem pra fazer uma progressiva que dê certo pro seu cabelo. Porque já aconteceu, tipo, da minha mãe fazer uma progressiva e não dá certo no meu cabelo. Então isso é horrível! Já tô acostumada a fazer essa progressiva já tem uns 4 anos. Quem me indicou foi minha sogra. Dá super certo pro meu cabelo, fica muito, muito bom meu cabelo. Meu cabelo fica tipo juba, assim, ela e fica comportado com ela. Então eu fico muito feliz, eu gosto muito de fazer. E hoje eu vou mostrar pra vocês o resultado, assim. Não dá pra mostrar o antes e o depois, porque eu não filmei antes, mas eu vou mostrar quando eu lavo ela. Como que eu lavo depois que eu faço, né? E depois como que ela fica. Eu sequei com o secador, mas geralmente eu não seco. Depois que eu faço, eu não seco com o secador. Eu deixo secar naturalmente, que fica bem lisinho. Porque vocês podem ver que o meu cabelo tá bem, assim, ó, grudado na cabeça. Nos primeiros dias fica assim mesmo. Gente, eu tô, tipo, parecendo... Diz que tá assim. Se vocês querem ver como que ela fica depois, né? Depois daquele coisa linda que eu mostrei pra vocês no Instagram. Se vocês querem ver como que ela fica, é só continuar vendo o vídeo. Olha que apareceu sem maquiagem, agora estou eu aqui, cabelo super lisinho, entendeu? Maquiagem doce, pra mostrar pra vocês como meu cabelo fica depois de dois dias de ter feita progressiva. Porque é sempre assim, depois de dois dias que eu lavo. E agora vamos lavar o cabelinho, é claro. A primeira coisa que eu vou pegar pra lavar meu cabelo é o shampoo. E eu vou fazer aquele mesmo esqueminha que eu faço de dissolver o shampoo e o condicionador. Pego um potinho, ponho uma colher cheia, mais ou menos, de shampoo pra duas a três colheres cheias de água. Pra dissolver um pouco o shampoo. E a mesma coisa eu faço com creme, uma colher cheia pra duas a três colheres de água. Lembrando que a escova progressiva deixa as escamas do cabelo bem fechadinha. Na primeira semana eu não vejo muita necessidade de hidratar. Então eu não vou hidratar nessa lavagem. Agora eu vou entrar nesse chuveiro, né? Pra lavar esse cabelo. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou deixar meu cabelo bem úmido pra aplicar o shampoo, né? Aí eu pego o potinho do shampoo e aplico só a metade mesmo, porque depois eu vou fazer a segunda lavagem. Na primeira lavagem vocês vão ver que eu não faço nem um pouquinho de espuma. Então eu vou só massageando a raiz mesmo, pra limpando a raiz. Porque ainda tá com um pouquinho de produto, um pouquinho bastante, sabe? Agora eu vou enxaguar o cabelo, tirar o excesso do shampoo. E em seguida eu vou pegar o restinho que sobrou no pote e vou aplicar na raiz. E vou massagear bastante pra limpar o resto do meu cabelo, né? Vou massageando a partir do couro cabeludo, né? Com bastante suavidade. Vou fazendo bem suave o couro cabeludo e vou levando pras pontas e limpando as pontas pra sair todo o produto. E logo em seguida enxago de novo. Mas dessa vez eu vou tirar todo o excesso da água, vou espremer o meu cabelo pra gente aplicar o condicionador. Mas pera aí, que que é isso, meu olho, gente? Releve a pandinha e vamos continuar o vídeo. Agora eu vou aplicar o condicionador, né? Que eu coloquei no potinho. E vou tentando aplicar a partir das pontas, né? Eu sei que eu puxei um pouquinho pra raiz, mas eu vou aplicando mais nas pontas. Esse condicionador dissolvido. Espero um minutinho e depois enxago de novo. Após uma tentativa falhada de remover a panda, vamos fazer uma retrospectiva de como eu secava meu cabelo. Antes da progressiva, eu secava assim. Penteava antes e depois vinha com a escova modeladora e puxava muito secando pra tentar ficar liso meu cabelo. Porque aqui era difícil o trem pra ficar mais arrumadinho, porque senão ele ficava muito armado. Agora eu vou pegar normalmente o protetor térmico, vou aplicar no meu cabelo, vou pentear igual eu penteava antes. E em seguida eu vou secar, mas dessa vez não vou pegar a escova modeladora. Então eu vou deixar secar naturalmente, assim, entre aspas, né? Porque eu vou botar o secador em cima. E vou penteando assim, meio com as mãos mesmo, pra ficar o mais natural possível. Fica bem mais fácil de secar. Então por isso que eu gosto muito. O cabelo fica bonito, brilhoso e fácil de secar, que é o melhor da vida. E é assim que fica o cabelo nas primeiras semanas, bem lisinho mesmo. E eu não sequei totalmente o cabelo, só pra vocês conseguirem ver como que ele fica. Que ele fica bem liso mesmo, fica aquele liso que até meio úmido tá liso. Então ele fica bem bonito. Então é isso, gente. Vocês viram como fica o cabelo na pessoa? Depois tá brilhando, quem vê até pensa que é a gente. Ficou mais linda, eu fiquei tão feliz. Gente, eu fico tão feliz quando eu faço progredir, isso me dá um alívio. A coisa que mais muda é a forma que eu seco meu cabelo. Porque como meu cabelo tá imenso, fica muito, tipo, impossível. De secar meu cabelo. Então quando eu faço progredir, o cabelo fica, tipo, secando super fácil quando eu quero secar. E às vezes eu posso deixar secar normalmente, super tranquilo, que não tem problema. E quando eu tô sem progredir, eu já abraço pra secar meu cabelo. Fico lá 200 horas. Morrendo e secando o cabelo. Não dá certo. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não deixem de avaliar pra mim, pra eu saber que vocês gostam desse tipo de vídeo. Se você não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever, pra você estar sempre por dentro das novidades. E um beijo e até a próxima. E um beijo e até a próxima. E um beijo e até a próxima.